Oh meu Deus, é verdadeiro? Olhe para o trabalho do pincel. É um verdadeiro Rembrandt. Tirou até meu fôlego, sabia? Eu não comecei colecionando arte, mas espero acabar desse jeito. Sempre quis morrer como um homem honesto. Quando bater as botas, me deixa o Rembrandt. Sabe que eu o amo como um filho. Eu vou entender isso como um sim. Mas na verdade eu... Acho que seu filho verdadeiro tem alguma coisa a dizer sobre isso, não é? Eu não sei. Vamos perguntar a ele. Ele pode ficar com o quadro. Prefiro as ações de Singapur. Espero que vocês dois estejam de acordo quando me sucederem.